Fala garoto, bem-vindos a mais um vídeo da Superar aqui no YouTube e salve Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, salve Santarém, Pará, tá? Expedição Transamazônica, o professor estará dando palestra, aqui um vídeo rapidinho pra dar os recados que estarei dando palestra em Três Lagoas, dia 6 de setembro, daqui três meses aproximadamente, 6 de setembro de 2022, o professor estará dando palestra em Três Lagoas, na Câmara Municipal lá, a gente vai falar de ar-condicionado dos veículos elétricos, fluido refrigerante HFO, 1234YF, o novo fluido refrigerante, quais os tipos de óleo que usa, quais os procedimentos que precisa pra dar essa carga de gás. E também dia 13, dia 13 de setembro, o professor vai estar dando uma outra palestra em Santarém de ar-condicionado, tá? Em Santarém vai ter a palestra dia 13, público geral, você fala assim, poxa, será que eu quero entrar nessa área, é uma área legal, vale a pena? Essa palestra de Três Lagoas e de Santarém, dia 6 em Três Lagoas, 6 de setembro, dia 13 de setembro em Santarém, é com o público geral, quer conhecer, você que é entusiasta, que tem um carro, quer saber como que é esse mundo do ar-condicionado, mundo da climatização, da refrigeração, qual o impacto que isso tem no meio ambiente e tudo, você pode ir, tá convidado pra essa palestra. Em Três Lagoas, quem tá cuidando disso e dando todo o total apoio, agradecimentos também a brutos ar-condicionado de Três Lagoas. E lá quem tá me ajudando, dando um apoio muito bacana é o Luan. O Luan lá de Santarém, depois nos próximos vídeos eu lembro o nome da empresa dele, tá? Então o Luan tá viabilizando, correndo atrás, agitando essa palestra de Santarém. E em Santarém também, a palestra do dia 13 de setembro vai ser a palestra geral aí, pra mais de 200 pessoas lá em Santarém. Lembrando que em Santarém, o curso dia 17 e 18, tá? Sábado e domingo. O curso já é pra quem é do setor. Você que é mecânico, borracheiro, eletricista, já tem uma vivência na área automotiva, agrícola, quer entrar aí, ó, pra consertar ar-condicionado de caminhonete, divã, trator, caminhão, todo o segmento. Você já tem uma experiência com ferramenta, com chave, tem uma noção de mecânica, sabe que quer pelo menos um multímetro? Vem pra esse curso, tá? O curso é vagas limitadas. Na palestra não, na palestra pode advogado, contador, dono de automóveis, entusiasta, dono de frota, chefe de oficina, pode todo mundo na palestra de Santarém e na palestra de Três Lagoas. Lembrando a data, tá? Dia 6 de setembro, palestra em Três Lagoas, à noite. E também à noite, dia 13 de setembro. Aí a palestra geralzão pra todo mundo. Uma hora, uma hora e meia de palestra. Lembrando que na palestra de Três Lagoas, o meu amigo Fábio da STQR vai estar ministrando. Eu vou dar uma palestra de uma hora, o Fábio da STQR também irá dar uma palestra de uma hora também. Já tô acordando com ele, a gente já tá alinhando. Agora, lá em Santarém, vai ser a palestra dia 13 de setembro e o curso sábado e domingo, que é 17 e 18 de setembro. Aproveita, faça tua inscrição, não fique fora dessa, tá? Expedição Transamazônica com o professor Sérginhos e demais empresários aí apoiando e patrocinando a gente, tá bom? Um forte abraço aí. Aguardo você lá, vai ser muito bem-vindo. Até os próximos vídeos com maiores informações.